Jornal Volta às Aulas Havan Estamos aqui sobrevoando a Havan, onde está uma loucura! É muita promoção, é muito preço baixo! Quer saber? Eu vou lá antes que acabe! Tchau! Kit Escolar 16 peças, pique R$ 9,99 Caderno, capa dura, 1,4, 96 folhas, a perca por apenas R$ 1,99 Todo o setor de material escolar em 10x sem entrada e sem juros Havan, Volta às Aulas, é aqui! Tchau!